Vamos, 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 Botafogo, o biquinho é mais tradicional, quero te ver campeão do povo, vou te apoiar até o final. Fala amigos do Mídia Botafoguense, tudo bem? Eu sou o Paulo Renato, vamos atualizar as notícias do Glorioso desse sábado, mas antes confere aí se você já é inscrito no canal, se não for se inscreva, compartilhe aí esse canal com outros amigos, deixe seu joinha se você curtir esse vídeo, quero lembrar que ontem tivemos aí uma live especial com o Wilson Gotardo, se você não acompanhou, acompanha aí porque já virou vídeo, foi muito bacana, ele contou aí do passado e também contou do presente e do futuro aí, quem sabe ele tem o desejo de ser campeão da Libertadores como Botafogo, seja como técnico, diretor técnico, enfim, participando ali do Botafogo, então foi muito legal a participação dele aqui no canal Mídia Botafoguense. Também amanhã vamos ter aí um pré-jogo, tá? O nosso pré-jogo começa às 9, vai das 9 às 10 da manhã porque logo depois, né, às 10 horas tem aí o pré-jogo lá na Botafogo TV e eu, meu amigo, não quero perder, né? Então, vamos lá, vamos falar aí sobre o que foi notícia aí no finalzinho da noite de ontem e também, né, no dia de hoje, a gente viu ali que o Renteria, eu até conversei com o Gotardo, ele não sabia quem era esse volante, tinha até um outro Renteria um tempo atrás que era atacante, ele até confundiu e eu também, mas esse Carlos Renteria tem 25 anos apenas e ele já é esperado aí no Botafogo, né, até amanhã, então ele deve chegar no Botafogo aí já amanhã para assinar contrato, o salário dele vai ficar em torno de 70 mil, bem baratinho, o Botafogo não terá custos para trazer o atleta, é uma indicação do Alto Ori, então se é uma indicação do Alto Ori, né, deve ser um jogador bom, um jogador bom no desarme e tudo mais, vale lembrar que o Foster também foi uma indicação do Alto Ori, né, e deu conta do recado aí quando ele entrou. O Renteria, Carlos Renteria, né, ele foi treinado pelo Alto Ori lá no Atlético Nacional da Colômbia, né, então o Alto Ori conhece bem o atleta, já dizem que esse atleta tem um histórico de problema também, né, ele não que ele seja igual o Loco Cortez, mas ele tem um histórico aí parecido com o do Loco Cortez, vamos dizer que é um aprendiz aí de Loco Cortez fora das quatro linhas, né, a gente espera que ele ponha a cabeça no lugar, né, é o que nós aí aguardamos, que ele venha aí fazer um bom futebol, né, que o Alto Ori com certeza está trazendo aí o melhor para o Botafogo, até porque aí, né, cara, ainda tem uma cláusula, se ele não corresponder às expectativas, até no final do Brasileiro ele pode ser desligado sem custos nenhum ao Botafogo, né, contrato de dois anos seria esse contrato aí com o Renteria, beleza? É, outro aí que está sendo, é, ventilado nas mídias sociais, né, depois de uma entrevista, é o João Paulo, né, ele que está lá nos Estados Unidos, é, depois de, do que aconteceu nessa pandemia, ele vem sendo aí sondado, né, é, não, não sondado, né, é, a verdade, assim, é que ele foi, é, foi falado com ele, a torcida, né, criou aí uma expectativa da sua volta pela sua identificação com o clube, ele que saiu no ano passado por conta de salários atrasados, acabou sendo emprestado lá nos Estados Unidos, mas a torcida aí tem um grande carinho por ele e já começa aí um movimento nas redes sociais para trazê-lo de volta e seria uma boa trazer o nosso querido João Pirlo, não é isso? Então, vamos torcer que o João Paulo possa voltar aí. E também, para finalizar aqui, o Lecaros, né, cara, ele está para ser emprestado aí para algum time, é, que seja da Série B, para ele ganhar experiência. Ele que é um garoto novo, franzino, o Botafogo deseja emprestá-lo aí para que ele venha ganhar uma certa experiência. Não sei se seria o legal nesse momento, mas por conta de mais um estrangeiro chegando, né, no caso do Renteria, é, não daria para relacionar mais um atleta estrangeiro, né, no caso seria o Lecaros aí. Então, o Lecaros, é, teria que ser emprestado por conta disso. Botafogo pode ter quantos estrangeiros ele quiser, mas para o jogo só pode ser relacionado cinco. Beleza, pessoal? Então, lembrando, amanhã temos aqui uma, uma live pré-jogo, vou trazer aqui o Miltinho Pipoqueiro, para a gente fazer aquela live esperta, vou tentar mais um convidado, e aí será a surpresa no dia de amanhã. Beleza? Então, das nove às dez, aqui no Mídia, e de dez às onze, você e eu vamos acompanhar lá na Botafogo TV, beleza? Então, Mídia Botafogo é esse presente, tamo junto! Mídia Botafogo é esse Street goshs!